A CIDADE NO BRASIL 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 Observando que a realidade é dura E o sonho vai o pão E é externa e saber que é externa É fundamental Ter uma noção bem clara das coisas Isso deveria ser normal Todo mundo está usando óculos Todo mundo está tentando ver O que está acontecendo ao redor Transformando em realidade o sonho Todo mundo está querendo ver a sua visão Somente da maneira que elas são Observando que a realidade é dura E o sonho vai o pão E é externa e saber que é externa É fundamental Ter uma noção bem clara das coisas Isso deveria ser normal É importante ter uma noção bem clara das coisas Comecei a sonhar alto por muitos bilhões E o meu nome Letra, carrafagem e todas as colunas sociais E os concertos me levaram a acreditar que na casa onde moro bem Provavelmente também pode morar o mal É porque está mais curubu do que pra colibrir E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui É porque está mais curubu do que pra colibrir E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui É porque está mais curubu do que pra colibrir E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que pra maduro, o sol escuro vou fugir daqui E está mais verde do que para maduro, o sol escuro vou fugir daqui Línguins, um programa de festa não é um dia. Eu, pela delícia, a aeroporto vou viajar. Atravessando os andes de mil detalhes me sinto bem. Vou para Machu Picchu ouvir as flautas de muito além. Vou para Machu Picchu ouvir as flautas de muito além. Línguins, uma desilusão no meu coração me fez de repente. No meio da montanha é um hotel enorme cheio de gente. Coque, chiclete, coca, uma mataroca pra lá e pra cá. Nenhum Deus, uma prece, era o progresso chegando lá. Nenhum Deus, uma prece, era o progresso chegando lá. Línguins, 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 uma prece, era o progresso chegando lá. Na televisão Nossa Uma desilusão O meu coração Te fez de repente No rei da montanha Um hotel enorme Cheio de gente Fotos, chicletes, coca E uma pássaro Pra lá e pra cá Nenhum Deus Uma prece Era o progresso Chegando lá Nenhum Deus Uma prece Era o progresso Chegando lá Agora, atua mais A meu mais difícil Ninguém chegou Esse meu delirio A olhos vermelhos Fui a cantada De meu bolinho A meu mais difícil Ninguém chegou Com esse meu delirio A olhos vermelhos Fui a cantada De meu bolinho Volto pra casa Esquerdo Café no fogão Volto pra cá Esquerdo Café no fogão Volto pra cá Esquerdo Café no fogão Volto pra cá Volto pra cá Volto pra cá Esquerdo Café No fogão Volto pra cá Esquerdo Café No fogão Volto pra cá Volto pra cá Volto pra cá Música 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 Não é preciso todo ano Música 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 Música